Equipes policiais que embarcarão neste fim de semana para operações de combate ao crime no interior do Amazonas foram imunizadas nesta quarta-feira, dia 31 de março, na campanha de vacinação contra a covid-19 dos servidores da segurança pública As doses foram aplicadas em policiais lotados em Manaus que vão para a base Arpão, em Coari, a 363 quilômetros de Manaus e para a Operação Ambiental Tamoio Tatá, que vai combater queimadas e desmatamento no sul do estado Em quatro dias, a vacinação contra a covid-19 foi aplicada em 1.602 agentes da segurança pública amazonense segundo dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde Ramona Spener para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas